Olá, maternal! Tudo bem? Aqui é a Tia Adriana de Artes. E hoje nós vamos relembrar aquilo que nós já estudamos durante esse ano. Vamos lá! Nós vimos que na floresta existem muitas cores, mas a cor mais encontrada na floresta é a cor verde. Tcharam! Essa cor é encontrada nas árvores da floresta, né? E também alguns animais que se escondem na floresta, se disfarçam no meio das folhas, das árvores, para não serem capturadas. Muito interessante, não é? Pois é! Agora a gente vai ver que na floresta existem vários tipos de verde. Olha só! Essa aqui é uma imagem da floresta amazônica, né? Que fica lá na região norte do Brasil. Olha só! Essa daqui também é uma imagem da floresta amazônica, mas já tem um verde diferente, não é? Essa aqui é um verde mais claro e essa é um verde mais escuro. Vamos comparar as duas? Olha só! Diferente, né? Tem mais! Espera aí! Tem também essas outras obras aqui, né? Da Yara Tupinambá. Muito legal! Essas obras são, na verdade, sobre a Mata Atlântica. São um pouquinho diferentes, tá vendo como que as árvores são? Aqui a gente pode ver também um pouco de marrom, verde claro, né? Um verde meio amareladinho. E aqui um verde mais escuro, né? Mais fechado. Diferente, não é? Tem mais! Espera aí! Olha só esse daqui, que bonito e lindo, não é? Tem um verde bem clarinho, quase da cor de amarelo. E aqui também já tem o verde escuro. Que indiferente, não é? Olha esse de baixo, olha essas árvores. Que lindas essas árvores! Tá vendo? Olha aqui, tem uma árvore até meio roxa, meio rosa, né? Bem diferente. Gente, então, aqui a gente pode ver que existem vários tons de verde. Como que a gente consegue fazer vários tons de verde? A gente precisa de comprar várias tintas verdes? Não! A tia ensinou para vocês, e nós já fizemos isso lá na escola, né? Que a gente pode misturar as tintas para conseguir novos tons e até mesmo novas cores, né? Essa aqui também é uma outra imagem da floresta, muito bonita também, né? E voltando, então, nosso assunto da mistura das cores, a gente viu, a gente fez uma experiência na aula de artes, né? Maternal. Isso, e a gente misturou as cores amarelo e azul. E nós descobrimos que quando a gente mistura essas duas cores, a gente forma uma nova cor, que é o verde, né? E nós podemos fazer o verde mais claro ou o verde mais escuro. Como que a gente faz isso, Tia Adri? Ou eu posso colocar mais amarelo para ficar verde mais claro ou mais azul para ficar um verde mais escuro. Ou então, se eu quiser fazer um verde mais clarinho ainda, eu posso colocar o branco, né? Para ficar uma cor bem clarinha, bem suave. Agora, eu vou lançar um desafio para vocês, maternal. A tia vai mandar uma atividade para vocês pintarem ou colorirem, né? Quem não tiver tinta pode colorir. Vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? De uma floresta. Uma floresta bem bonita para vocês pintarem. E aí, vocês vão misturar essas cores e colorir essa floresta, pintar essa floresta com vários tons de verde. Eu quero ver o resultado, hein? Me mostrem. Um beijo!